Que horas começa o Power Couple hoje, sábado, 18 do 6, é dia de festa na íntegra. Mais um episódio do Power Couple Brasil 6 irá ao ar na tela da Record TV hoje, sábado, 18 do 6, é dia de assistir a sétima festa da temporada. De acordo com a programação da Record TV, o Power Couple 6 irá ao ar no dia de hoje, sábado, 18 de junho, a partir das 22 horas e 30 minutos, logo após, todas as garotas em mim, melhores momentos. O término do programa, no entanto, está marcado para as 23 horas e 15 minutos. Mas atenção, esse horário é uma previsão, afinal, podem ocorrer atrasos na grade da emissora, influenciando o início do programa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma